Olá, meus queridinhos do meu coração! Vamos para mais uma aula de ética! E que dia está mostrando para vocês algumas brincadeiras? Pois o tema das nossas aulas... Qual é o tema das nossas aulinhas? Brincar me faz feliz! Que dia já falou para vocês do peão? Qual mais? Da corda, da pipa... Várias outras brincadeiras Que elas também são consideradas brincadeiras antigas E também brincadeiras de rua E hoje não vai ser diferente Hoje a Titia vai mostrar para vocês Como é que a gente brinca de amarelinha Titia agora vai lá para fora E mostrar a vocês como que se brinca amarelinha Vem comigo, vem comigo brincar! Olha só Vem sol Vamos ensinar! Olha aqui! Já começa a brincadeira, desenhando no chão Oito peças bem maneiras, seguindo a operação Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Vamos lá! Olha só! E aí? Gostaram? Vem comigo brincar! Beijinho e até a próxima!